Hoje o Coritiba entra em campo para enfrentar o Corinthians no estádio Major Antônio Couto Pereira, Coritiba que garantiu a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e agora busca a vitória e joga pela última vez neste ano perante a sua torcida, seguramente com estádio cheio. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. Hoje contra o Corinthians, o Coritiba se despede no Couto Pereira neste ano de 2022. O estádio que foi uma verdadeira fortaleza, aqui o Coxa conquistou o título estadual e 11 das 12 vitórias que garantiram a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro, tivemos alguns momentos de tensão também, especialmente quando a equipe perdia fora de casa e tinha uma responsabilidade grande de buscar a vitória, a recuperação diante do seu torcedor, o que aconteceu na maioria das vezes, resultados que não foram tão bons assim, especialmente no final da passagem do técnico Gustavo Mourinho, mas depois que o Guto Ferreira assumiu o comando da equipe, uma invencibilidade que culminou com o maior público do ano e a vitória sobre o Flamengo no último domingo. Agora o Coxa ainda briga por um bônus, quem sabe que seria a conquista da vaga na Copa Sul-Americana e, mais uma vez, a força do estádio será muito importante. Talvez o jogador que represente melhor esta relação de amor e ódio entre time e torcida neste 2022, o atacante Aleph Manga falou o que espera da partida da noite de hoje. A minha expectativa é, quando tem jogo no Coda, é sempre fazer gol. A gente quer atacante, fazer gol, dar assistência. A gente sabe que, como eu falei, a gente sabe da importância da torcida, a gente sabe que aqui dentro de casa a gente sempre tem o apoio da torcida, não só fora também, mas aqui em casa a gente sabe que a gente é muito forte aqui dentro. Então, sim, a gente amanhã quer fazer um grande jogo, o último jogo em casa do ano. Então, a gente quer fazer um grande jogo amanhã e sair com os três pontos. Depois de toda a tensão na luta contra o rebaixamento, o Aleph Manga, agora mais aliviado, também fala sobre esse objetivo do Curitiba, que passou a ser conquistar ainda uma vaga na Sul-Americana de 2023. A gente estava carregando um peso muito grande nas costas do rebaixamento e, graças a Deus, a gente conseguiu se livrar, só que a gente não para por aqui, a gente quer coisas maiores. A gente tem um jogo importante amanhã contra o Corinthians em casa, que a gente sabe que a gente tem de casa aqui com o apoio da torcida é fundamental. E a gente quer, sim, buscar um na Sul-Americana. Claro que não depende só da gente, vai depender dos outros resultados também, principalmente acho que o jogo do Red Bull. Então, acredito que a gente fazendo o nosso papel de casa, eu acho que vai ser fundamental. É isso aí. A força da torcida do Curitiba, hoje, para ajudar o Verdão a buscar uma vaga na Sul-Americana. Mais de 30 mil torcedores, com certeza, hoje no Estádio Major Antônio Couto Pereira. Vamos falar, ah, lembrando, hein, saindo o gol dessa partida aí. Você acompanha comigo, hoje, às 10h30 da noite, no CNT Esporte. Tchau. 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 Obrigado.